A gente está atrás de pessoas, está atrás de uma, mas não. Está solteira de novo? É você se descobrir cada vez mais. A hora de dormir. É você olhar no espelho. A hora de dormir, se engendendo, se engendendo, se engendendo o resto do mundo. E vamos ver com a minha família de solteira de novo. E vamos ver com a minha família de solteira. E vamos ver com a minha família de solteira de novo. E vamos ver com a minha família de solteira de novo. Hoje eu escolho quem tem que voltar Hoje eu quero! Eu sou o melhor! Eu quero! Eu quero! Eu quero! E que se for! E que se for! Que você disse pro fogo! Eu! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Essa é a merda que eu cheguei! De novo, de novo, de novo! Eu quero! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu coloquei um cotadinho quadrado! A trem do Instaple, importa o chapado! Eu só não quero! Eu coloquei um beijo na calma, Eu coloquei um cotadinho quadrado! Já me lembro, eu sempre me posso cavar Hoje eu escolho quem eu fiz, o acabo é quando eu fiz, o acabo Eu passei, cansei de ser sua animada Eu quero, eu não quero, mas é a minha vida Que diz o povo que você diz que o povo Eu vou superar de novo Eu vou superar de novo Eu vou superar de novo O que é isso?